Agora eu sei o conto do brigadeiro, mas o da cobertura do bom, sei bem. A gente vai saber juntas. No aniversário da Jaque, a gente ia fazer primeiro um plano de ninguém dar parabéns pra ela. Mas aí a gente ficou com dó e voltou atrás, porque eu ia ficar arrasada. Isso! Que lindo! E ela mesma, tipo, acordou falando, ai, meu aniversário, não sei o que, a gente ia falar o que? Ah, tudo bom. Que bom. Não dava, né? Eu quero saber de uma coisa, fizeram bolo de chocolate, cadê o bolo? Não, 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 não. É muito sem noção, manga. Parabéns pro manga, velho. Viajei, eu achei que, como o bolo tava, a pessoa tava na cozinha, de boa, então achei que tava todo mundo sabendo, inclusive aniversário antes. Ele é muito sem noção. Eu, como sempre, o rei das gafes. Uma atrás da outra ele tá dando. Eu falei, mano, para de brincadeirinha. Atenção! Atenção! Foi muito legal, eles fizeram a surpresa que o outro, sem noção, estragou, né? Quer dizer, eu suspeitei que fosse alguma coisa, mas não imaginava, né? Muito legal, a gente vai ficar marcado, né? Sem contar a presença de vários artistas no meu aniversário, né, gente? Pagodeiro, teve cantor de axé, cantora de funk, blogueira. Não, eu queria agradecer a todo mundo. Eu me mostrei com a atitude deles de tentar, né, me agradar, de fazer a surpresa pra mim. Não, obrigada, tá sendo um aniversário maravilhoso passar aqui com vocês, obrigada. Foram incríveis. Perderam o dia deles em função de me fazer uma surpresa. Isso aí que me emocionou. Você falou, cara, agora eu quero saber, cadê um bolo de chocolate que vocês estão fazendo, que tá agora... Mentira que você falou, cara, desse jeito. Aí eu fiquei assim, né, tipo, eu ria assim um pouco. Aí todo mundo falou, nossa, cara, não acredito que tu fez isso. Mas falaram sério? Sério? Todo lugar tem um babacão que gosta de aparecer. Eu não tinha escutado ele estragando a surpresa. Eu ouvi alguém falando, mas, tipo, nem me liguei na hora, nem tava fazendo alguma coisa, nem prestei atenção. Aí a Jaque chegou e falou que ele tinha falado, estragado a surpresa. Tipo, a gente tava o dia todo tentando fazer uma coisa legal, fazer o bolo pra ela, né. E ele, engraçadão, foi e falou, né. Aí ele ficou sem graça. Ah, fingiu que ficou, né. Tipo, aí ele virou de costas e foi pro cantor. Aí todo mundo... Que estraga prazer. As meninas, maior empenho lá dentro pra não ver, né. Quer dizer, eu suspeitei que fosse alguma coisa, mas não imaginava, né. Assim, ao certo, né. Aí ele estragou, quase mataram ele lá, né. Você sem noção, né. Tipo, assim, até ela virou e falou assim, nossa, eu já falei isso pra ele. Tipo, perde noção. Aí eu fiquei assim, ó. Será que isso é... É motivo pra galera... Ver como for? Não, mas a galera, tipo, meio que... Não é só a gente que tá vendo isso, não. Ah, não? Tipo, o Tati também já... Ságua cheio? Aí ele aí também meio... entendeu? Ele é muito forçado. No começo a gente achava engraçado e tal, porque a gente não tinha percebido. Mas agora tá sendo um chato. E aí